Tá escrito, tá na cara, tá na hora de você desabafar Tá escrito, tá na cara, tá na hora de você desabafar Dessa vez sim, entende, posso ver essa tristeza no teu olhar O sorriso em teu rosto já não vejo mais Os teus sonhos e projetos ficou para trás Tente outra vez recomeçar E coloca de uma vez essa cabeça E Jesus te ama e quer te socorrer Ele apaga cicatrizes no teu corpo e te faz sobreviver Tente de novo Tente outra vez Jesus quer mudar A tua vida Chega de quebrar a cara De andar na contramão Jesus Cristo quer tirar Você dessa ilusão O sorriso em teu rosto já não vejo mais Os teus sonhos e projetos ficou para trás Tente outra vez Tente outra vez recomeçar E coloca de uma vez essa cabeça E Jesus te ama e quer te socorrer Ele apaga cicatrizes no teu corpo E te faz sobreviver Tente de novo Tente de novo Tente de novo Tente de novo Tente outra vez Jesus quer mudar Jesus quer mudar A tua vida Chega de quebrar Chega de quebrar a cara De andar na contramão Jesus Cristo quer mudar Jesus Cristo quer tirar Você dessa ilusão Tá escrito, tá na cara Tá na hora de você desabafar De andar na contramão